Vôo o Fioti, o mais bravo do YouTube. Vô o Fioti, o mais bravo do YouTube. Vô o Fioti, o mais bravo do YouTube. Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem. Se acabou, amor, que seja eterna, sacanagem. Terra já tá bufada, mãe já te tá com saudade. Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem. Se acabou, amor, que seja eterna, sacanagem. Vai certo, vai certo, oi cê tá pra matar a saudade. Vai certo, vai certo, oi do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo, oi cê tá pra matar a saudade. Vai certo, vai certo, oi cê tá pra matar a saudade. Vai certo, vai certo, oi do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo, oi cê tá pra matar a saudade. E aí